Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. No vídeo de hoje, eu vou fazer um pedido que eu recebi lá no Instagram faz muito tempo atrás e eu só não fiz antes porque eu não achava essas folhas aqui e a pessoa tinha me pedido pra fazer um vídeo, né, tentando fazer uma comparação pra ver se tem muita diferença de usar o lápis de cor com essa folha e com uma sulfite normal. Eu não tenho mais a embalagem dessa folha sulfite aqui, eu já joguei fora, então eu não tenho mais informações sobre ela, mas é aquela folha com monzona mesmo, você coloca na impressora e você imprime qualquer coisa. Essa linha de blocos da Canção XL tem vários tipos de papéis, né, tem vários blocos diferentes pra todos os tipos de arte. Então agora eu vou mostrar um pouquinho dos outros papéis que tem, vou falar bem rapidinho e vou falar um pouquinho mais sobre essa folha aqui. Bom, então agora eu cheguei mais pertinho aqui pra vocês verem junto comigo. As folhas, né, os blocos que a Canção tem são esses aqui, dessa linha, tá, da XL. E aqui, né, em cada nome, assim, na linha, eles colocam o que que o papel é bom, o que que é excelente e o que é excepcional. Então uma estrelinha vai ser bom, duas estrelinhas vai ser excelente e três vai ser excepcional. Então assim, a Canção tem os papéis aqui, deixa eu virar pra vocês conseguirem ler. Ó, tem o XL de sketch, né, de rascunho. Tem também o bloco de folhas recicláveis. Tem o bloco de desenho, o de desenho reciclável. O Bristol Smooth, que é esse aqui, que ele é uma folha mais lisa. Tem o Bristol Vellum, que eu acho que ele tem um pouquinho mais de textura do que esse Smooth. Tem o Bristol, né, dessa mesma linha minha aqui, só que o reciclável. Tem o papel próprio pra marcador, pra aquarela, pra tinta óleo ou tinta acrílica. Tem o Mix Media, né, que você pode usar bastante coisa ali, lápis, tinta. E tem esse New Sprint aqui, que eu não sei dizer o que é. Bom, então aqui, né, ele já vai falando o que que o papel é bom e o que que não é. Então, como hoje o foco está no Bristol, vamos pegar ele aqui, ó. Bom, a marca, então, diz que para lápis, essa folha é excepcional. Pra lápis de cor, ela também fala que é excepcional. Pra tinta, né, pra caneta e tinta de caneta, sabe, aquelas bico de pena, também ela é excepcional. Pra carvão, ela é excelente, né, já tem duas estrelinhas. Pra giz pastel aqui também é excelente. Pra marcador, ela é excepcional e isso aqui eu fiquei muito feliz de comprar essa folha, porque eu já fiz um teste e já mostro pra vocês como que ficou. A aquarela, então, ela não vai ser tão boa assim, né, ela só tem uma estrelinha, mas dizem que é bom. E acrílico, né, tinta acrílica também, aqui uma estrelinha dizendo que é bom. E aqui ele fala, então, que essa folha aqui você só encontra em blocos, não tem só em folhas, né, separadas ou em rolo. Então, todas essas folhas aqui, né, todas tem em blocos, só a Mix Media que vai ter em folha separada e em rolo, que o resto não tem. Bom, então, quando eu comprei, gente, eu já tinha feito uns testes aqui em uma folha. Comecei a arriscar pra testar mesmo. Essa mistura aqui que eu fiz, eu comprei três cores de Prismacolor, o profissional, porque eu quero tentar fazer um vídeo pra vocês aqui usando só três cores. Então, eu já fui testando aqui, eu comprei no mesmo dia. E aí, aqui embaixo, gente, eu fiz só umas florzinhas assim, bem simplesinhas mesmo, pra testar o marcador. Aqui eu usei o marcador da Bic, o Bic Marker, e eu achei, assim, super legal. Eu fiquei bem feliz de saber que eu vou conseguir usar essa folha aqui, tanto pra lápis de cor, quanto pra marcador, se eu quiser fazer algum desenho. E assim, gente, eu fiquei bem impressionada com... É uma flor, assim, bem grossa. Ela tem... Deixa eu ver aqui. Ela tem 260 de gramatura, então é uma folha bem grossinha. Esse é meu bloco aqui, eu não consegui achar a maior. Ele é de 17,8 por 25,4. E eu vou mostrar o verso pra vocês aqui, de como ficou com o marcador, porque se alguém gosta aí, é... O marcador, normalmente, ele passa, né, pro outro lado. E assim, essas manchas que vocês estão vendo aqui, é porque eu tentei fazer uma misturinha e acabou manchando. Então aqui eu passei várias camadas de caneta e aí acabou manchando, tá vendo? Mas assim, ó, nessa flor aqui, só ficou um pinguinho ali com mancha. Então assim, essa folha, assim, tá super aprovada também pra quem quiser usar marcador. A não ser que você, né, passe muito, coloque muita tinta no mesmo lugar, ele vai passar um pouco. Mas não tem problema, porque a outra folha aqui, olha, tá branquinha, lisinha, gente. Nada, não manchou em nada. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa comparação aqui desse bloco XL Canção Bristol com uma folha sulfite normal. A folha sulfite normal, normalmente, ela tem 75 de gramatura, né, uma folha bem fina, você consegue ver através dela. Então vamos ver como é que vai ficar esse resultado. Bom, antes de começar, então, as comparações, eu queria lembrar vocês de deixar o like aqui embaixo no vídeo, porque é muito importante pro canal. E se você gosta desse tipo de vídeo de arte, de pintura, aproveita e já se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. E não esquece de ativar o sininho da notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Agora sim, vamos lá. Então, eu queria fazer um desenho bem colorido pra hoje e eu pensei, por que não fazer um cupcake? Então eu fui lá no Pinterest, que eu amo esse site, ele é muito bom pra pesquisar referências, e eu vi uma foto de um cupcake, ele era bem colorido, assim, com cores bem pastel, e com uma cauda de sereia em cima, e eu pensei, vai ser esse aqui. Então eu fiz o rascunho na mão mesmo, numa folha sulfite normal. Depois eu passei pro computador pra vetorizar esse desenho e ajustar alguns detalhes que eu não tinha gostado quando eu tinha feito a mão, pra deixar o desenho mais bonito ainda. Porque no computador, quando você tá fazendo lá, você consegue apagar, voltar muito mais rápido do que na folha, né? Então você consegue selecionar o que você desenhou, movimentar, enfim. Bom, depois disso, eu mandei imprimir na folha canson e na folha sulfite. Como a sulfite, ela era um pouquinho maior do que a canson, eu cortei ela do tamanho exato da folha canson, pra elas ficarem bem iguaizinhas. E eu não falei antes, mas eu vou usar os lápis da Maped pra fazer esse desenho hoje, porque também foi um outro pedido de inscrito aqui do canal pra trazer mais vídeos com esses lápis. E eu achei que eu não ia encontrar aqui, né, por estar morando no Canadá, mas eu consegui achar na Amazon, então eu já aproveitei e já trouxe pra esse vídeo. Porque antes eu só tinha de 24 cores, então eu consegui achar o de 48, e a gente vai usar ele hoje. Pra quem quiser saber das cores, eu vou deixar eles aí na tela, mas eu não vou focar muito nas cores hoje, mas eu sei que vocês sempre me perguntam quando eu faço essas comparações de lápis de cor, então eu já vou aproveitar e deixar aí caso vocês queiram saber. Mas o que eu quero mesmo fazer hoje é focar nas comparações do resultado que vai ficar na folha, tanto que eu vou fazendo as duas folhas com o mesmo lápis pra gente ver, assim, qual que vai ser essa diferença de cada uma. Bom, eu tentei então enquadrar os dois desenhos, né, lado a lado, como eu sempre faço quando eu vou fazer alguma comparação, mas aí no começo do vídeo eu acho que eu dei zoom demais, então ele não vai ficar muito certinho, mas depois eu tentei arrumar isso pra que a gente conseguisse ver realmente os dois lado a lado, tá? A primeira coisa que a gente pode perceber dessas folhas é que a sulfite, ela é um pouquinho mais branca do que a canson. A canson, ela é um pouquinho mais amarelada, mas assim, é um amarelo bem suave. Talvez vocês consigam ver isso aí no vídeo. E quando eu comecei a pintar na folha sulfite, eu tava já, eu tô acostumada já com a folha sulfite, sabe? Eu sei que ela tem textura, eu sei que tem que fazer um pouquinho mais de força pra tentar assumir com essa textura, Então pra mim tava normal. Mas quando eu comecei a pintar com a canson, gente, sério, logo de cara eu já percebi que a canson, você não consegue ver tanta textura nela, sabe? É muito doido. Porque a canson, ela é uma folha bem lisa mesmo, porque ela foi feita, né, pra lápis de cor, pra marcador, então ela não pode ter textura. E a folha sulfite, ela deixou bem texturizado. E isso pra mim, eu não gosto muito. Tem gente que gosta, né, de usar o lápis de cor com alguma folha com textura, porque acha que fica bonito. Então vai de cada um. Mas eu particularmente, eu não gosto, eu gosto de uma coisa assim, mais homogênea. E então às vezes, o que eu faço, né, às vezes quando eu faço ali alguma coisa na folha sulfite, eu costumo usar o blender. Porque daí assim, eu amasso um pouquinho daquela textura, e aí fica um pouquinho mais homogêneo. Mas hoje eu não vou usar o blender, porque eu quero que vocês vejam realmente a diferença delas, assim, na real mesmo. Sem interferência de nenhum outro material. Outra coisa que eu percebi é que a mão leve, né, a folha sulfite, ela fica muito mais escura do que na canson. A canson, ela parece que você tem que forçar um pouquinho mais o lápis, pra você conseguir uma cor mais viva. Porém, na folha canson, ela não deixa textura, né, e por ser uma folha mais lisa, e então por isso ela desliza mais. Então fica mais confortável pra você usar. Muito mais do que a sulfite, né, por ela ter uma textura, acaba meio que sendo um pouquinho mais difícil. Mas gente, é assim, pouquíssima coisa. Na sulfite, o lápis, ele fica bem marcado, né, justamente por ter essa textura. Então, mesmo usando a mão leve, você consegue ver, assim, o granuladinho da folha. E com a canson, isso não acontece. Eu acho que vocês vão conseguir ver bem no vídeo aí a diferença de um pra outro na questão da textura. E parece que no da canson, eu fiz alguma edição de vídeo aí, coloquei um efeito embaçado na pintura, pra ficar bem homogêneo, mas não, gente. Se vocês olharem, o sulfite, ele tá mais granulado, e o da canson, ele tá bem lisinho, assim. É incrível a diferença. Outra coisa que deu pra perceber, eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas pela folha da canson ser um pouquinho mais amarelada do que a sulfite, teve uma pequena alteração na cor, mas assim, é bem pequena mesmo. Então quase nem dá diferença. Mas se você coloca lado a lado, assim, você vê que as cores da canson ficaram um pouquinho mais amareladas do que o da sulfite. E eu achei também que pra fazer o degradê com o lápis na folha canson, foi bem melhor também. Justamente por ser lisa e ser mais fácil, assim, de você passar o lápis, ela fica mais suave, sabe? E o da sulfite, eu achei que ficou um pouquinho mais marcado. Eu tinha falado pra vocês, então, que na sulfite a cor ficava mais forte, né? Então, gente, quando eu fiz a mão leve pra cobrir o desenho, ele ficou mais claro, sim. Mas no final, eu comecei a reforçar todas as cores que eu tinha passado, até chegar no ponto que eu queria. E ela ficou bem parecida nas duas folhas, no resultado final. E no vídeo, parece que a canson ela tá um pouquinho mais clara. Mas eu acho que foi só porque eu deixei também a luz ali do lado esquerdo, né? Que é do lado oposto da minha mão, que eu normalmente pinto. Então, ele deve ter ficado mais claro. Mas vocês vão ver no final, que eu vou mostrar pra vocês, bem de pertinho, como ficou bem no detalhe mesmo. E vocês vão ver que a cor, assim, ficou bem igual. Gente, eu, sério, eu amei essa folha. Me surpreendeu muito. Sério, eu pretendo usar mais ela aqui no canal. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já conhecia essa folha. Ou se você já usa ela. Ou você ficou sabendo da existência dela agora. Porque, assim, eu sabia que a canson tinha alguns blocos. Mas eu não sabia dessa de lápis de cor. E, assim, eu fiquei muito impressionada mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Que eu vou colocar na listinha de pedidos. E eu vou fazendo aos poucos. Bom, outro recadinho que eu queria dar também é de que no vídeo passado eu disse que eu iria voltar com os vídeos da segunda, né? Do quadro segunda em cores. Onde eu trago combinações de lápis de cor aqui pra vocês com várias marcas. Mas, é, eu vou jogar esse vídeo pra dia 31 sem falta, gente. Porque, assim, eu tô me planejando aqui. Tô fazendo umas coisas bem legais pra voltar com esse quadro. Então, eu quero pedir um tempinho pra vocês pra eu terminar de fazer o que eu tava fazendo. Pra me organizar e pra trazer várias coisas legais pra vocês. Tá bom? Bom, gente. Então, acho que é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. E também de ativar as notificações dos vídeos. Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima quinta com mais um vídeo. Beijo, beijo. Tchau!